Sônia Abraão, primeiramente eu quero te agradecer pelo jornalismo sério e imparcial e também pela sensibilidade neste momento com o Diego Gasques. Infelizmente ele está passando por um momento difícil, sua família está passando por um momento difícil com essa doença e o acometeu, esse mal que infelizmente muitos sofrem e já sofreram. Mas acreditamos que com muita fé, muita oração, ele irá superar este momento. Graças a Deus ele se encorajou, tomou a iniciativa espontaneamente de buscar ajuda e em breve o nosso Diego Alemão estará de volta, saudável e com aquela alegria que conhecemos. Aproveito também para pedir desculpas em nome de Diego Gasques a todos os comunicadores da imprensa do Brasil pelo ocorrido. Aproveito também para pedir desculpas.